Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Mudanças importantes hoje, gente. O Drops Debate vai agora para as terças-feiras no meio da tarde. Estamos com uma querida amiga nossa, Érica Caramelo, lá da Dixiel. Estou devendo publicação da Dixiel lá no Drops. Tudo bem, Érica? Como é que você está, minha querida? Tudo jóia. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carl. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui. Bem-vinda. Tem algumas notícias aqui que a Monique separou para a gente e eu vou colocar essas questões aqui para a gente acompanhar. Vamos lá. A Monique separou aqui de notícias para a gente. A gente tem aqui o Xbox Series S, foi o console mais vendido na Black Friday nos Estados Unidos. Xbox Series S, não X. O pequeno potente de nova geração da Microsoft foi o console mais vendido na Black Friday nos Estados Unidos, que aconteceu na última sexta. Segundo os dados da Adobe Digital Economy Index, o videogame foi o mais procurado na categoria entre trilhão de buscas nos sites de varejo norte-americanos. Os outros mais luxificados foram o PlayStation 5, o Nintendo Switch OLED e o Xbox Series X. Porém, dada a escassez dos consoles e alta procura, o Series S garantiu um número maior de vendas em comparação com os outros mencionados. O videogame pode ser encontrado com mais facilidade. A gente tem aqui também outras duas notícias sobre Call of Duty e também sobre um jogo brasileiro. A gente está recebendo muitas informações da Qbyte, que é uma publicadora que trabalha com remasterização e também com estúdios pequenos. Vou primeiro falar a respeito do Steam Deck, o equipamento mobile do Steam. Em uma sessão de perguntas e respostas feitas durante o evento da Steamworks Steam Deck e confirmada posteriormente em seu site oficial, a Valve revelou que não tem interesse em disponibilizar games que sejam exclusivos no Steam Deck. Não é sobre o fato do Steam Deck possuir games exclusivos, isso não faz muito sentido para nós, é um PC e deve rodar os jogos como um computador. Vale ressaltar, no entanto, caso a Valve acabasse seguindo essa tática, poderia acabar segmentando os públicos da companhia, tendo em vista que os donos do Steam Deck possivelmente gostariam bastante dessa possibilidade, ao passo que usuários convencionais do serviço digital da empresa poderiam se sentir lesados caso isso acontecesse. Ou seja, ia acabar separando o público e a galera que já consome apenas no computador poderia se sentir excluída. A gente teve a informação que o Call of Duty Warzone, que é aquele jogo que faz muito sucesso no universo online, teve um novo mapa caldeira liberado pela Activision. Foi revelado que mudará a ação da fria cidade de Verdansk, lá na Rússia, para o ambiente tropical de uma ilha do Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. O novo mapa poderá ser acessado pelos donos de Code Vanguard a partir do dia 8 de dezembro para todos os jogadores no dia seguinte. Quando o jogo gratuito entrará numa nova fase, será renomeado como Warzone Pacific, dando início à sua primeira temporada sobre isso. E a última notícia que eu gostaria de falar para vocês, aí vocês comentem à vontade, façam aí as suas ponderações do que vocês quiserem. Se vocês acharem melhor não fazer ponderações, a gente já começa a entrevista. Teve esse jogo brasileiro chamado Sharpshooter da Qbyte, uma notícia que a gente subiu hoje pela manhã. A Qbyte Interactive, em parceria com a Nuke Games, tem o prazer de anunciar o novo jogo Sharpshooter, Sharpshooter, que já está disponível para o Nintendo Switch, para o Steam. Você terá uma história aqui nesse jogo, mas terá uma ação frenética, música insana, segundo os desenvolvedores. O Sharpshooter é literalmente um jogo de tiro do trilho, no qual você terá que limpar colônias de quatro planetas de uma infestação de pequenas criaturas chamadas polígonos. Para derrotá-los, você usará cinco armas diferentes, todas com três níveis de melhoramento, que podem ser atualizadas pegando os Octa Rings, e acredite em mim, você precisará deles nesse cenário, diz a desenvolvedora. É um jogo que foi desenvolvido pela Nuke Games, que é um desenvolvedor solo graduado em jogos digitais, que está trabalhando e se dedicando no mercado de games há 14 anos. Ele fez jogos independentes com uma série Chess Brain, que a gente falou recentemente, Honeyland, Clarice e outros jogos minimalistas. A Qbyte é uma publicadora que tem se dedicado a isso, e ela pega alguns clientes internacionais e também os nacionais, como o Sharpshooter. Érica, qual notícia vocês querem comentar? Qual que vocês têm preferência? Podem falar de tudo ou podem falar do que vocês quiserem. Dama, quero falar de alguma coisa? Não, tranquila. Estou só na expectativa das perguntas. Eu quero saber o que o Pedro está chamando de jogo do Chapecó. O Sharpshooter. É shapeshooter, Pedro Alcá. Shapeshhooter, é verdade. Olha o meu inglês macarronico. Tem uma coisa que me chamou a atenção, da primeira notícia que eu falei sobre o Xbox Series S. Me dê um clique aqui, que é uma coisa que a gente tem falado nos nossos programas recentes. O negócio do Game Pass e a integração do Xbox com o PC tem feito as pessoas não necessariamente procurar o console mais avançado, que seria o Series X. Mas as pessoas têm procurado um console com o melhor custo-benefício, já que ele tem uma conexão com o PC. Esse dado é dos Estados Unidos, não tem muito a ver com o Brasil. Acho que aqui no Brasil o PlayStation 5 ainda vende mais. Mas interessante isso. Eu achei um indicativo aí do que vai ser nos próximos meses, quiçá, anos. E Steam Deck você vai querer ter também, Pedro? Acho que não, cara. Nossa, que torcida de nariz. Não, é legal a ideia. É um portátil que roda jogos de PC. Mas é... Sei lá, cara. Eu posso jogar aqui no notebook. Ou no PC que eu tô... Tem gente com PC Gamer agora. É, eu comprei um PC, mas ele veio com um problema. Estamos arrumando ainda. O problema é o operador. Não, é zica mesmo. Veio com problema em um e acho que o segundo veio com um treco mais grave. Tanto que se estivesse funcionando, eu estava com ele aqui agora. Mas o que eu ia falar é que assim... O Steam Deck é uma ideia boa. O problema é que o que ele faz, o Switch me sufre. É. Eu não vejo motivo agora. Sim, eu também. A gente tem Switch em casa, não tem essa previsão, não. Mas vamos falar da convidada, né? Ainda tem brasileiros que gostam, então, de jogar... Não se importam de jogar no PC, né? Porque tem alguns que choram, né? Na rede, né? A gente viu recentemente. Então, Érica, eu era o cara de console, cara. Só que eu sentei esses dias pra racionalizar. Eu falei, cara, eu paguei um PC, mano. Me rendi. Espero não ficar escroto que nem esses caras que você tá falando. É, não faça live. Se você não fizer live chorando, já tá de bom tamanho. Por favor. A gente sabe que no mundo real, as pessoas compram um notizinho mesmo, que o mundo real é bem mais duro que isso. Eu só investi em prol do meu conforto e a trabalho também, que eu preciso de uma máquina que funcione. Muito bem. Vai lá, Calzita, eu vou divulgar live. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a ficha corrida dessa cidadã. Olha só, gente. Estamos falando aqui com a Érica Caramelo, cofundadora e CEO da Dixel Gaming. Daqui a pouco a gente vai falar Dixel Gaming pra você dizer o que é a empresa. Porque a gente pensa, ah, é mais um estúdio de game. Não, não é. Mas a Érica tem formação em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Confere, Érica. É doutor em Educação, Arte e História da Cultura, o que não é pouca coisa. Põe muito cidadão no bolso aí, pelo Mackenzie. E tem uma tese que, olha só, gente, fala sobre a indústria de jogos brasileiros independentes e originou um artigo publicado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E aí eu aproveito, então, essa... Continua, tá, gente? Você que está nos acompanhando aqui, tem mais pra falar. Eu estou só aqui nas primeiras duas linhas da bio da Érica, né? Érica, fala pra gente, então, por gentileza, dando uma boa noite aqui ao nosso público, né? O que é Dixel Gaming? Boa noite, mais uma vez. Então, Dixel Gaming não é um estúdio de games. Eu já tive um estúdio de games no passado e a Dixel, ela é fruto, inclusive, da minha tese de doutorado, né? Isso foi algo que, quando eu saí do doutorado, eu falei assim, ah, meu, eu não vou publicar a tese. Às vezes eu sou um pouco, um pé no mercado, um pé na academia. E aí eu resolvi, junto com alguns amigos, abrir a empresa. E a empresa, a ideia era fazer o que eu senti falta durante a minha trajetória como desenvolvedora de games, enquanto dona de estúdio, né? Que era justamente fazer essa ponte da parte de marketing, da parte de comunicação. Porque é muito difícil você cuidar do produto, né? Ainda mais com estúdio indie, né? Estúdio pequeno. Você cuidar do produto, você cuidar de prospecção comercial, você cuidar da parte de marketing, de comunicação, de participação em eventos e tudo mais. E também, assim, chegou uma altura na vida, né? Que eu já estou há 16 anos, estou completando agora, em janeiro, 16 anos na indústria de games. A gente já tem uma certa idade e tal, tem um pique, assim, para virar à noite fazendo produto e tal. Não é muito mais o nosso negócio. A gente começa a ter uma boa rede, um bom network, né? Então, a decisão foi justamente de fazer essa ponte, ajudar as pessoas. Encontrar os talentos, né? É, encontrar talentos, que isso foi algo que sempre permeou a minha vida, por ser professora universitária também, há 18, 19 anos que eu leciono. Então, só na área de games, lá se vão 10, 11 anos. Então, com isso, era muito fácil encontrar esses talentos. E que também eu sempre percebi que tinham essas mesmas dificuldades, né? E aí eu faço justamente essa ponte com a Dixiel. Eu trabalho com a parte de comunicação e marketing dos estúdios, né? E levo eles para eventos, faço todo um trabalho de PR e tudo mais. A publicação dos jogos, faço também uma mentoria, né? Porque isso aí vem do viés acadêmico. E, por outro lado, o outro público que eu atendo, né? Eu acabo trabalhando como uma curadoria de games, né? Que eu, aí volto para a minha área de formação, que é publicidade e propaganda, de trabalhar com agências digitais, com empresas digitais, com marcas, com investidores, que é algo que eu também já fiz bastante, né? Esses pittings e tudo mais. Justamente para apresentar os games dos índios. Então, eu justamente sou uma intermediária ali para fazer essa ponte. e trabalho com um viés muito de diversidade, porque eu acredito que a diversidade é o que está fazendo realmente a diferença na indústria criativa, né? A partir do momento em que você tem outros olhares e tudo mais. E também, além disso, são as pessoas que acabam estando mais excluídas também da indústria de games como um todo. Sem dúvida. A gente vai falar bastante de diversidade ainda hoje. A gente tem só um viés específico para essa questão, porque isso também envolve a sua carreira, a sua curadoria, né? Mas voltando aqui à questão que envolve esse start que te deu de fazer essa ponte, como você chama, entre o desenvolvimento, entre os talentos que você encontra no mercado do desenvolvimento de jogos, né? E, efetivamente, o mercado, ou seja, aponta lá o que vai pagar a nossa conta, né? A gente cobra bastante tempo no mercado de games. O Drops está indo para o sétimo ano, eu estou há década e meia nesse assunto, né? O que a gente mais vê, hoje até um pouco menos, para a nossa tranquilidade, né? Mas o que a gente mais viu ao longo dessa trajetória são estúdios de games brasileiros que, de alguma forma, tiveram algum problema em uma das áreas. Não faltava o talento no desenvolvimento, na programação, no design visual, na narrativa, no gameplay, no desafio, mas o conjunto dessas coisas nem sempre funcionava bem. Ou, pior, na hora de correr atrás para procurar a publicadora, bater na porta de outras empresas que fizessem esse fomento, né? Na hora de colocar o seu jogo na praça, né? Eles falhavam de maneira muito terrível, né? Essa ponte, ainda hoje, ela me parece muito necessária. Como é que você vê essa trajetória nesse processo? Às vezes, é difícil até explicar o que a gente faz, né? Porque tem muita gente que acredita que eu seja dona de estúdio, e não é o caso. Eu trabalho junto com os estúdios. A gente coloca ainda muito a mão na massa em função disso, porque eu acredito também que as pessoas, isso também foi uma coisa que eu detectei na minha tese de doutorado, foi de que as pessoas ainda estão saindo com muitas deficiências do ensino superior. A gente tem pouco tempo até, em termos de faculdade aqui de jogos digitais aqui no Brasil, a gente não tem muitos formandos ainda dentro dessa área, no entanto, tem uma demanda absurda por profissionais dentro da área de games, que a gente viu que está só batendo recorde. No entanto, as pessoas que saem da faculdade, elas saem com uma formação, às vezes, ainda muito aquém do que o mercado necessita, né? E eu mesma, quando eu estava com o estúdio, eu percebia que a gente ficava pelo menos três meses pagando salário para treinar para o pessoal. E isso, para um estúdio pequeno, é muito despendioso, sabe? Então, isso é muito complicado. Ou então, você não tem necessariamente uma preocupação em você ter como o estúdio sendo a sua principal fonte de renda. Não digo que eles não querem isso, mas se encara ainda muito como uma brincadeira, às vezes uma postergação da adolescência, vamos dizer assim, né? E a gente percebe que dentro das faculdades, você tem um viés, às vezes, muito de ensinar ferramentas, mas você não ensina a parte comercial, a parte de que seu jogo realmente tem que ter algo diferente para estar no mercado. Porque as pessoas, elas se baseiam muito, né? Os alunos e até mesmo os colegas professores se baseiam muito em sucessos que tem no mercado. Mas os sucessos que estão no mercado não necessariamente fazem parte da nossa realidade. E aí, óbvio, né? Então, tem aquela coisa muito dispare, né? A gente tem um mercado independente, um mercado que tem um potencial criativo incrível. No entanto, você está ensinando somente ferramentas. E essas ferramentas ainda de uma maneira muito restrita. Então, pensa assim, dois anos de pandemia. O pessoal trabalhando com máquina em casa. Então, é complicado você manter uma qualidade. Mesmo em sala de aula, muitas vezes, os computadores ficam muito a desejar em função das engines também, né? Da necessidade de processamento que elas têm. Então, se você fosse basear simplesmente nisso, é complicado. A gente tem pouquíssimas faculdades de design de games aqui no país, né? A gente tem algumas incursões nessa área. E isso daí é o que justamente a gente pode fazer todo o diferencial, né? Porque a gente tem uma indústria criativa muito rica. E a indústria de games está nisso. A gente teve juntos agora na Campus Party, né? A gente teve com outros bons profissionais aí da área da atualidade, né? E estivemos à frente de um grupo que fez a avaliação dos jogos criados numa game jam dentro da Campus Party 13, que aconteceu agora em novembro em São Paulo, né? E aí, num determinado momento, a gente avaliou um jogo, né? E eu até comentei assim, para quem é dinossauro de games como eu, vai ver a semelhança entre esse jogo desenvolvido e o Robotron para o Atari VCS 2 e 600, né? Isso foi até motivo de chacota na hora. O pessoal deu risada, né? Como que você lembra de Robotron, né? E isso me chama um pouco a atenção. A partir dessa última resposta, você acha que falta no estudo que esse povo tem hoje na faculdade, um pouco dessa análise de mercado histórico mesmo, para você ver casos, porque você fala assim, ah, o pessoal vai muito no último sucesso, né? Assim, a gente até brinca, até que tem o cidadão que quer fazer o próprio GTA, o próprio Call of Duty, o próprio God of War, né? Você acha que falta uma avaliação de processo, de criações, de acertos e erros, de estúdios e profissionais do passado, quando o cara era só programador, né? Até a atualidade, você acha que isso ajudaria a ampliar os horizontes e pensar mais modelos de desenvolvimento de jogos, de negócios, de processos e tudo mais? Totalmente. Eu acho que as grades das faculdades, elas são muito engessadas. Eu até defendo na tese uma sugestão até de um trabalho da minha orientadora, que é a Cláudia Hardag. Ela trabalha muito sobre essa questão de módulos, né? A gente até já vê algumas faculdades começando a trabalhar com isso. Se não me engano, a Belas Artes está com uma matriz curricular um pouco mais flexível nesse sentido. Você entra ali na faculdade e você escolhe que módulos que você vai fazer. Eu acho que isso é muito mais interessante, até porque você não deixa de ter os contatos do início da sua faculdade, né? Então, se alguém foi para uma área mais de programação, outro para uma área mais de negócios, outro para uma área mais criativa, você não deixa de ter aqueles contatos. Porque eu lembro que isso funcionou muito bem na minha formação. Boa parte dos meus amigos são jornalistas. Os meus melhores amigos são jornalistas. E eu fiz comunicação social com uma base comum no início, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois a gente acabou se dividindo. E isso é muito importante, porque você tem perfis diferentes dentro de sala de aula, né? Você tem junto ali, né? No início, você forma as amizades e leva para a vida essa gente. E essa gente se complementa. E quando você tem dentro dos cursos, a gente também tem um outro grande problema, não só essa matriz curricular muito engessada. A demora de você aprovar novas grades, novas matrizes curriculares, isso é evidente, né? A questão de que você tem que seguir uma linha só, ou é da área de TI, ou é da área de design. Então, parece que as confluências são muito pequenas, e que quando não deveriam ser. A gente percebe também que a própria questão da formação dos professores, muitas vezes, às vezes não dá nem para condenar muito, pela demanda de trabalho que a gente tem, versus também a questão de remuneração que é dada para um professor aqui. Um professor de faculdade ganha hoje metade do que um professor numa escola de ensino médio ganha, numa escola particular. Então, assim, o que acontece? Você tem uma extensa carga horária, e você tem pouco tempo para adaptar conteúdos, e ainda adaptar conteúdos para a área de tecnologia. Então, se você não está ligado direto nisso, você não consegue acompanhar. É muito complicado, assim, dadas essas situações. E tem muito essa questão também, dentro da área de games, como eu estava falando, e que tem até essa indicação no segundo censo da indústria brasileira de games, de 2018, que diz o seguinte, que mesmo você pesquisando empresas da área de games, menos de 50%, era 49 ponto alguma coisa, tem como principal fonte de renda games. Ou seja, as pessoas, elas acabam trabalhando em outras áreas para elas pagarem como se fosse uma espécie de hobby. Então, assim, eu acredito que, assim, a gente está crescendo muito essa indústria, já temos bons estúdios, com muitos jogadores e tudo mais, com alguns produtos bem consolidados, inclusive estúdios que eram pequenos e que se consolidaram nos últimos anos, mas não é ainda o quadro geral que a gente tem. Não é esse, né? Dentro da área de e-sportes, a gente vê muito incentivo, inclusive estatal aqui no país, já entrando por esse lado também, de você valorizar, às vezes, campeonatos de jogos estrangeiros e não dar o mesmo valor, os mesmos incentivos para a indústria de jogos aqui no Brasil. Então, fica muito difícil você concorrer. Então, você ser jogador, muitas vezes, vai ser mais interessante, mais viável economicamente falando, do que necessariamente você manter uma estrutura com bons equipamentos, com softwares licenciados, com salário todo mês. Então, isso é muito complicado para quem está nessa outra realidade. Então, tudo isso acaba não facilitando muito as coisas. O que vence nisso tudo, e eu também não quero que a gente me arrepender o prato, mas o que vem com muito é o amor das pessoas em função dessa área, mas isso vive que é de amor. Em grande parte, esse é o disparador, na verdade, de muitos estúdios, as pessoas saem com a sua formação, alguns até mesmo, sem formação, estúdios de, em média, 5 a 10 anos atrás, as pessoas não tinham necessariamente a formação, mas juntavam-se grupos de apaixonados, que um sabia a programação, o outro sabia o design, e as pessoas iam com a cara e com a coragem para desenvolver jogos. Estou falando desse mercado brasileiro, que hoje já está relativamente bem estruturado, como você cita. Porém, a gente tem uma questão que você comentou logo no começo também, que é esse fato de o estúdio chegar, muitas vezes, lá na Dixel, e você ter um trabalho de aperfeiçoamento daquilo, porque o cara chega e fala assim, olha, eu já tenho um produto, eu já fiz um jogo, e você tem um olhar para o mercado, para o investidor, para as potencialidades, e você fala assim, cara, há muito a ser ajustado. Como é que você consegue fazer com que o estúdio trilhe um caminho mais adequado, sem que as pessoas sintam que estão vendendo a alma ao mercado, e sem ofender também a qualidade do trabalho de desenvolvimento, que muitas vezes você fala assim, então, bicho, o seu negócio vai até a página 2, e é difícil falar isso para algumas pessoas. Como é que é esse cotidiano? Olha, ainda bem que eu tenho essa formação em comunicação social, que às vezes me salva. O pessoal acha que não, mas isso salva bastante. E também a questão da confiança, até o fato de você ter já um respaldo em sala de aula, um respaldo acadêmico, um respaldo na área, por tempo e tal, mas também um jeito de você chegar, mas acontece de um tudo, porque tem gente que chega com a ideia, só que só a ideia não dá, eu preciso do produto, sem o produto, eu não tenho como colocar no mercado. Então, é muito complicado, eu falo assim, gente, aí você tem que começar a fazer assim, se a ideia é muito boa e tem um grupo bom, a gente acaba falando assim, gente, cronograma, quando que vai estar pronto? Quando que tem um early access? Quando que vocês estão pretendendo ter o jogo inteiro? O que vocês pensam em fazer? Então, tem todo, essas reuniões iniciais, elas são um pouco complicadas, elas gastam bastante tempo. Ou então, a gente manda documentação, aí tem estúdio que já vem com jogo e fala assim, mas vem cá, você não vai ficar alterando tudo, né? Aí eu falo, mas a gente precisa tornar seu jogo comerciável, assim, não tem muito o que fazer. Não, mas a parte boa, assim, é que tem, geralmente, quem me procura é um público muito segmentado, porque sabe que eu trabalho com estúdios pequenos. Érica, eu estou divulgando essa live, mas deixa eu fazer uma pergunta complementar, essa ideia de, tipo, fazer o jogo dos meus sonhos estraga muito o projeto? Sim. Porque a pessoa não tem limite, né? A pessoa não tem limite, a pessoa, tipo, você tem que começar... Não tem escopo. Olha, eu lembro muito da... A minha mãe, ela sempre... Eu estou ouvindo, tá? Só estou tirando o meu rostinho daqui do live, porque eu estou divulgando, mas vai responder. Não, tranquilo. A minha mãe sempre foi costureira, e eu lembro que às vezes chegavam uns croquis, assim, desenhados malucos, assim, para ela. Ela olhava para aquilo ali e falava assim, mas como que eu vou costurar essa roupa? Como que eu vou cortar esse tecido? Então, é a mesma coisa também. Sonho não tem limite, só que você precisa ter prazos. E, geralmente, como a gente trabalha bastante com essas questões de diversidade e tudo mais, a gente tem que aproveitar... E eu tenho esse viés já, né? Com a empresa, com a Dixiel. Comercial, você tem datas comemorativas, digamos assim, que você tem que pensar. Então, por exemplo, uma data que é muito importante para a Dixiel é o Dia da Mulher. Sempre emplaca a pauta. Por quê? Porque tem uma mulher à frente. Então, fica muito fácil de conseguir, assim, quantas mulheres se conhecem que trabalham com games. Ah, agora já tem bastante, mas a frente de negócios de games ainda são poucas. Então, é muito fácil de emplacar isso. Então, jogos com uma personagem feminina também não tem muitos jogos ainda. Então, é uma data muito importante. Então, tem algumas outras datas, questões de novembro, com a questão do movimento, o Vidas Pretas Importam. A gente tem algumas datas de, sei lá, de Dia do Índio. Todas essas questões, a gente precisa trabalhar com um cronograma. eu trabalho com um cronograma de divulgação. Então, eu chego para as pessoas e falo assim, ó, então, quando é que a gente vai lançar? A gente vai lançar agora. Não, mas eu nem vi o jogo. Cadê o jogo? Não, a gente precisa de tempo, porque a gente precisa programar posts, a gente precisa programar. A gente tem agora um programa que é o Dixel Play, que está justamente também em parceria aí com vocês, o Drops, né? Já está para sair o segundo episódio, agora, no início de de dezembro. Vamos falar do Dixel Play ainda hoje também. Isso, então. E está ficando bem, bem legal. A gente mudou bastante do projeto piloto. Do piloto, a gente já fez algumas alterações significativas. Até tem um grupo de meninas, tem cinco meninas trabalhando com edição, com posts. O negócio está ficando profissa. A equipe está crescendo. E a gente precisa de tempo. Não pode simplesmente estipular uma data, estou subindo na loja e... Não, não é assim que funciona. Porque eu tenho que tentar convencer jornalista, tem que fazer release, tem que publicar um monte de coisa nas redes sociais. Não é assim. Então, essa falta de percepção é absurda ainda. Então, esse negócio de sonho versus realidade é aquela dualidade. E ainda é muito difícil convencer os estúdios ou os profissionais dentro dos estúdios em relação... Por que você está me falando? Qualquer campanha publicitária, qualquer projeto criado, qualquer produto que chega ao mercado passa por um modelo de ação muito semelhante, que é esse planejamento, essa questão do engajamento com publicações, aproveitando as redes sociais, esse impulsionamento do projeto até o lançamento efetivo. Ainda tem sido difícil? Sim, porque eles não têm essa visão. não existe essa formação. Isso daí, para eles, é uma grande incógnita. Então, isso é muito complicado de você convencer. Porque o pessoal que trabalha, por exemplo, quem vê assim, tipo, ah, você trabalha com social media? Ah, é fácil, que trabalho legal, você fica vendo meme o dia inteiro. Não é assim. Porque social media, se você vai compartilhar uma coisa no Facebook, lá, business, e vai compartilhar junto com o Instagram, o Instagram não dá o link. Então, o que mesmo os dois ali estando juntos, um tem link e o outro não tem. E aí, toda a tua comunicação já era, sabe? Então, assim, todas essas coisinhas são complicadas. Então, aí você tem formato hoje em dia para engajar. Você vai engajar no Instagram, que é onde as pessoas estão, né? E a gente precisa, às vezes, de público, de visibilidade, até da imprensa também, né? Aí você vai publicar no Instagram, não está dando mais visualização. O que você faz? Você precisa pegar e colocar no Reels, precisa colocar Story. Então, assim, é custoso, é complicado. Sem falar que se você também não botar um dinheirinho, às vezes, para patrocínio, acontece que o objetivo final da Dixiel não necessariamente ele é você ter o teu jogo com muitos jogadores. Esse não é o grande objetivo, né? Então, não se assustem com isso. Porque, geralmente, uma publisher, o que ela faz? Ela compra, né? Meio que os direitos ali do jogo e ela vende aquilo ali comercialmente, ela fica responsável por tudo isso. E a gente, quando a gente começou o projeto da Dixiel, a gente começou com isso. Só que a gente viu que não tinha como, assim, porque é muito complicado aqui no Brasil você dispor de uma grana para conseguir fazer isso com projetos ainda tão incipientes, tão no início. Então, o projeto da Dixiel Gaming, que a gente acabou implementando e remodelando todo o plano de negócios nesse ano, ele é diferente. Ele é visando atingir marcas e atingir investidores para que eles tragam um montante de dinheiro para esses projetos. Então, essa é a grande ideia, assim. A grande ideia é que o estúdio pode publicar o jogo? O estúdio pode ganhar dinheiro com o jogo? Sim. Sim. Esse não é o objetivo da Dixiel. Pelo menos o principal objetivo da Dixiel não é esse. O principal objetivo da Dixiel é tornar ele agradável para quem realmente tem um montante de dinheiro para que a gente consiga fazer realmente... Porque, assim, depender de história hoje em dia, ainda mais sendo jogos indies, você tem uma quantidade absurda de estúdios que sequer têm os jogos com download. Então, entender que as stores também foram desenvolvidas, os negócios delas foram desenvolvidos muito pensando nessa grande indústria e não na indústria indie. Então, tem alguns redes de sucesso? Sim, mas é complicado. Mas, enfim, são parâmetros e parâmetros, né? Deixa eu voltar aqui para o seu extenso currículo, seu invejável currículo, né? A gente tem um item bem bacana aqui que você colocou, né? Conselheira do Comitê da Diversidade na Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, a Abra Games, avaliadora de trabalhos na Sociedade Brasileira de Games, o SB Games, que é um dos eventos mais importantes, se não o mais importante, evento acadêmico ligado a jogos no Brasil, né? E você também é mentora e jurada em diversas maratonas de desenvolvimento de games, tais como Women Game Jam, Game Jam Plus e Sampa Diversa, Global Game Jam e Game Jam das Minas. Ou seja, a gente tem aqui dois itens bem importantes, né? O Comitê de Diversidade da Abra Games, né? E esse monte de Game Jams que você está envolvida, né? Sendo algumas delas ligadas à questão da figura feminina nos jogos. E aí eu te pergunto, diversidade e figura feminina nos jogos, qual tem sido ainda hoje o problema crucial com essa parcela dos envolvidos com o universo dos jogos? A pergunta parece óbvia, porque afinal de contas a gente sabe do que está falando, mas há quem não saiba exatamente do que estamos falando. É, de acordo com o segundo senso da indústria brasileira de games, a gente tem basicamente de cada cinco pessoas na indústria de games, uma apenas é mulher e geralmente ainda é difícil de encontrar mulheres em posições, no caso, posições de destaque, de comando, de gerência, né? Enfim. E isso daí impacta bastante, assim, a presença feminina dentro dessa área. Essa área ainda é muito masculina e quanto maior a tua, o teu nível, né? O teu nível ali dentro do estúdio, mais difícil é de encontrar. A gente está vendo alguma diferença hoje em dia, né? Uma mudança significativa na área de e-sportes. Por quê? Porque a área de e-sportes aqui no país, basicamente, tem muita gente da área de administração, marketing, publicidade, enfim, que acaba trabalhando com as marcas aqui para serem colocadas, né? Dentro desses jogos, né? Que são estrangeiros. E também a questão de gestão de comunidade. E aí, sim, social media, você acaba tendo também muitas meninas trabalhando. Mas na indústria de games, enquanto desenvolvedor, ainda é um número, assim, muito pequeno. Eu tenho... Não faltam talentos, né? É. Não faltam talentos. Cresceu muito. E eu tenho uma missão, assim. Eu acho que se tem um legado, assim, que eu gostaria realmente de deixar é esse legado de trazer pessoas que, às vezes, não têm nenhuma perspectiva de se trabalhar com isso, que eles olhem, sabe? E têm uma certa projeção e falem, pô, se ela está ali, eu também consigo estar. Né? Eu realmente, eu sei do papel como professora, esse é um papel importante. E participar, estar nesses lugares, nesses espaços, que a gente faz isso como trabalho voluntário. Mas é um trabalho, é muito... É um lugar de afeto, é um lugar de acolhimento, como eu nunca encontrei dentro da área de games. Então, assim, participar dessas maratonas, às vezes, é madrugada, final de semana, isso é muito comum. A gente já tem uma agenda super atribulada, eu leciono, tenho empresa, aí você ainda tem a vida pandêmica e tudo mais que você precisa dar conta, né? Mas, mesmo assim, eu não deixo de participar. O SB Games, eu fiquei faltando esse ano aqui porque não deu muito, sabe? A gente perde umas tartarugas. Falta braço, né? É, normal. Eu acho que todo mundo passou por isso. Mas não é má vontade, é tipo, realmente você não tem braço para isso. Mas eu acho que é muito importante e eu vejo, em essência, como esses grupos cresceram. Então, eu faço muita questão de participar tanto dessas Game Jams que têm esse viés de diversidade, que têm esses recortes com mulheres ou com público LGBT, pretos, pobres, enfim, e também, às vezes, com sedes mais periféricas. Então, ano passado, eu participei da Game Jam Plus com a sede do Recife. Não que seja periférica em termos de game, porque Porto Digital e arredores ali é maravilhoso. mas eu participei dali até como uma maneira de você conhecer talentos. Isso é algo que faz parte também do negócio. E nesse ano aqui, eu participei da Game Jam Plus Salvador. Então, a intenção é realmente saber o que essa galera está fazendo aí, Brasilzão afora. Porque eu acredito muito nesse pessoal que às vezes a gente não encontra no dia a dia, que eles podem agregar bastante. Muito legal. A gente tem aqui no chat, está rolando aqui algumas pessoas se manifestando, nós temos aqui, por exemplo, o Matheus Mourão que está falando a melhor live com a melhor participante. Foi tudo pago. de tudo pago, tem aqui a Beatriz Sérgio. Tem uma pergunta do Matheus, Érica, queria que você respondesse. Eu ia entrar na pergunta. Eu queria estar falando com o povo aqui, o Estadão chega com o pé na porta. É que eu estava pedindo pergunta e ele fez uma pergunta. Ok, eu ia falar daqui dos comentários, ia chegar na pergunta, mas manda a pergunta, Pedro Zambarda. Como o mercado de indie brasileiro sobrevive no Brasil? Porque fora nós arrebentamos. E uma coisa que eu ia te perguntar, Érica, eu estava escutando o papo, ainda estou divulgando aqui nas redes, mas é uma pergunta específica. Você falou a respeito de datas especiais, por exemplo, dia do... dia da mulher, enfim, parada LGBT, a gente tem esse tipo de coisa. mas o meu medo um pouco a respeito dessa pauta de inclusão, de diversidade, como a gente coloca isso? Não tanto, porque eu vejo que essa questão das datas especiais é uma forma mais da gente remediado que realmente solucionar o problema. Como é que a gente forma os caras para entrarem nesse mercado já com uma outra mentalidade? Você que é professora e está... Você está lidando com as duas pontas. Eu queria que você explicasse um pouco o que mais falta a respeito disso. Como é que a gente quebra a questão do preconceito dos meninos? Como é que a gente incentiva mais as mulheres a se incluírem nesse mercado? Olha, eu acho que em sala de aula uma coisa que a gente precisa se preocupar é um pouco mais trabalhar a questão de humanidades. Isso dentro dos trabalhos, não fazer trabalhos tão tecnicistas, fazer pesquisa realmente para você não ficar fazendo coisas estereotipadas. Eu acho que isso é fundamental. Se você está numa faculdade, o que se espera é que você faça alguma coisa diferente. Se é para ficar replicando algo, então você faz um curso muito focado em aprender a ferramenta e tal. Então, eu acho que para isso... Curso de Blackbird, né? Então, é, exato. Então, você só replica aquilo ali e vai, se joga. Nada contra. Tem muitos conhecidos que fazem isso e está tudo certo. Está tudo certo. Mas, assim, você não consegue fazer algumas mudanças. Você continua trabalhando com estereótipos, você continua trabalhando com as mesmas câmeras. Por exemplo, mulheres com golpes de perna, você tem uma câmera lá, um contraplongé focado na genitália. Coisa que você não encontra muito isso em golpes com personagens masculinos. Então, você só fica reproduzindo. e esse discurso do tipo ah, o GTA brasileiro, sabe? Ah, o meu jogo é tipo esse outro. Ah, gente, sabe? Não dá, né? A gente tem tanta coisa interessante. Fauna, flora, música. Pô, sério? Você só vai replicar? Isso eu acho meio bem questionável. E também, quando replica, quando faz, às vezes também faz em função de estereótipos. Dá para entender pelo tempo que as pessoas de repente têm para desenvolver. Eu sei. Mas, enfim, isso eu acho que é um dos caminhos que a gente encontra. E dentro da área, meu, se você não entender o teu lugar como indústria criativa e que você tem que fazer alguma coisa diferente, o que eu vejo aqui no Brasil são as ondas, as modas. Não que seja só aqui no Brasil, mas dentro dessa área tem as modas. Então, agora, todo mundo está falando. Ah, tem que ter o jogo de NFT, criptomoeda e Bitcoin. se você não tiver jogo com isso, você não está bem atualizado. Ano passado, Among Us, sabe? Toda aquela estética com cores fluorescentes. E você... É só isso mesmo? Só consegue? A gente só consegue ir no rabo do cometa? A gente não consegue ser o cometa? Sabe? Isso daí me preocupa bastante. E existem coisas que a gente consegue puxar as tendências. Exemplo, trabalhar com cores. Você tem a Pantone, a empresa Pantone sempre libera as cores do ano. Essas cores, elas vão ficar com pigmento na indústria durante cinco anos. E ali, se você desenvolver seu jogo inspirado naquelas paletas de cores, a possibilidade de você fazer licenciamento de produto nos próximos anos é muito maior. Por quê? Porque essas cores estão no mercado. Mas não, eu tenho que olhar as cores do Among Us. Aí você olha e você fala assim, gente, sabe? Já passou, já foi. Então, tem essas situações que eu acho que impactam bastante. Não sei se eu consegui responder assim em si a pergunta. Sobre a questão do Matheus aqui, como o mercado de jogos indie brasileiros sobrevive no Brasil? Porque fora nós arrebentamos. a gente está vendo uma saída muito grande de pessoas. Eu estou na lista lá da Abra Games e dos estúdios e o pessoal está reclamando demais porque bons funcionários, ainda mais trabalhando remotamente, você está ganhando em dólar, você está ganhando em euro. Você está trabalhando no Brasil, morando, sei lá, em São Paulo, Osasco, Guarulhos, Salvador, é outro custo. Por mais que seja um custo de vida alto aqui no Brasil, você está ganhando com uma moeda supervalorizada e muita gente está indo embora porque também está difícil ficar aqui no Brasil. Então, assim, não dá para condenar, falta mão de obra e tudo mais. Agora, dentro da indústria, vou ser bem sincera, eu já tive um estúdio há uns 10, 12 anos, mais ou menos, e eu vejo poucas mudanças, fora um outro estúdio que realmente arrasa, que estão fazendo algumas coisas até para jogos AAA e tal. Acho que tem bons estúdios que a gente deve acompanhar, Quiris, Cocu, esse pessoal, eu realmente admiro bastante o trabalho, mas em si, continua o mesmo clube, são as mesmas pessoas e é muito difícil até mesmo, às vezes, eu me vejo, às vezes, participando de algumas reuniões e tal e todo mundo se conhece, todo mundo já se conhece de longa data, não muda muito. E isso daí, eu fico um pouco preocupada e, assim, ainda muito uma questão, a gente teve um baque muito grande nesses últimos anos em função dos editais. E, assim, ainda se tem alguns editais, aqui em São Paulo tem, tem PROAC, tem coisas, às vezes, do SP Games, enfim, tem algumas coisas aqui também da prefeitura, SP Cine, mas é um impacto muito grande. Teve agora um edital que foi cancelado no Rio de Janeiro, é um impacto muito grande para a indústria e eu acredito que tem que se ter investimento em editais, mas tem muita gente das antigas ainda dependendo disso porque, de repente, não encontrou ainda um caminho bom ou então também fica muito fácil de perder talentos, né? Então, assim, eu acho que, às vezes, até mesmo porque nem se renovam os nomes, as cabeças. Eu vejo uma renovação muito grande dentro da área de esportes, que é uma outra área, que é uma área que você praticamente, você não tem muitos estudos, as pessoas caem ali de outras áreas de atuação. Eu vi agora, dia desses, uma colega do mercado publicitário que foi cuidada do Candy Crush. Então, assim, sai de CMO da Alpargatas e vai cuidar do Candy Crush. Então, assim, por que que chamou atenção o perfil dela? Então, o que que está acontecendo? Por que que não saiu alguém de dentro daqui da indústria já de games? E isso são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que, muitas vezes, falta um pouco essa renovação. Não sei. muito bom. Quer falar dos outros comentários, Calzitas, antes que eu te corte de novo? Estou rindo de você, Pedro Zambardo. Eu quero aproveitar esse comentário que apareceu agora falando exatamente que a nossa cultura é muito vasta e podemos usar muito disso em nossos projetos. E aproveitando a sua resposta à pergunta anterior do Matheus, como o mercado de jogos brasileiro sobrevive no Brasil, eu queria te perguntar, você é partidário da tese do Renato de Giovanni de que a gente justamente usa muito pouco a nossa cultura em favor do desenvolvimento dos nossos jogos? O Renato tem aquela massa que ele fala assim, sabe, o maior mercado musical que a gente tem no Brasil hoje é o mercado de música sertaneja. Não tem um game sertanejo. Nenhum estúdio... Por que que ninguém fez um jogo em homenagem à Marília Mendonça? É bom, a Tamos também foi recente a perda dela, né? É muito preconceituoso. É muito preconceituosa essa área, assim. Ainda é muito restrita. Eu vou contar um caso, assim, de sala de aula. Eu lecionava roteiro de games, lecionei durante dez anos numa das FATECs e uma das aulas eu colocava beijinho no ombro da Valesca Popozuda. E era a aula que, assim, era o momento do semestre que eu ia ter o amor incondicional de metade da sala e o ódio eterno da outra metade. Porque tinha gente que botava fone de ouvido, botava, né, e tal. E eu falava, assim, pra eles, não faz sentido vocês não ouvirem essa música pra ter... Era uma aula sobre criação de games. Eu botava a música e eu falava assim, gente, a música inteira é um roteiro. Olha isso. desejo a todas inimigas vida longa. Você tá falando que não vai morrer. Ela vai ficar vivendo pra caramba. Tira o porrado e bomba. Você tem munição. Né? Você tem, assim, bateu de frente, né? É um épico de guerra. Gente, é um jogo pronto. O roteiro, a letra da música é um jogo pronto. Natasha, do Capital Inicial. Era um jogo pronto que você tinha de várias fases. Era na Paula, agora é na Natasha. Você muda a personagem, muda o nome, muda a configuração dela. Você muda os poderes dela. Sabe? Então, assim, coisas básicas que as pessoas não enxergam. E aí você vê uma indústria, assim, do tipo... Eu falava pra eles, vocês não estão vendo o quanto vende uma Anitta e tal? Então, faz cerimônia de abertura, encerramento lá de... Eu acho que encerramento de Olimpíada. Sabe? Faz sucesso internacional, é um sucesso digital, é uma indústria criativa. Vocês estão numa indústria criativa e vocês estão tendo preconceito. Vocês não precisam gostar de Anitta. Ninguém precisa gostar de Anitta. No entanto, você tem que entender como que ela trabalha nesse mercado. E, assim, aí começa esse preconceito. Então, a letra da música e tal. Então, essas situações todas são coisas que a gente vê por quê. E aí você é rechaçada, né? Porque, tipo, você está colocando algo novo e isso foge totalmente, assim, das práticas de mercado. E esse negócio também, né? Tipo, para mim, uma coisa que sempre acontece é a questão de política, né? O Pedro é campeão nisso. O jogo não pode ter política. Como que não pode ter política, meu amigo? Você faz jogo de guerra. E se isso não é política? Nada é política? Sério? Então, assim, aí você passa umas vergonhas, né? Que tem umas máximas e eu acho que esse senso comum... E é engraçado, né? Não pode ter política e é sempre não pode ter política de esquerda, né? É muito engraçado isso, né? Não é um jogo apolítico, apolítico, na concepção da palavra. A política de direita, ela é aceita. Automaticamente. Ela é incorporada. Grupos subalternos, minoritários, se você massacrar, beleza. Agora, se for o contrário... Tem um desenvolvedor que eu vi no Twitter, que eu acho que eu tô doido pra chamar ele pra live, ele me segue na minha conta, eu preciso achar. É um cara que faz jogos de guerra, mas é do ponto de vista palestino e árabe. E é uma pauta polêmica, porque os americanos normalizaram a violência contra os árabes, né? É uma coisa que é... É um assunto que tá pendendo aí. Ele já teve, acho que jogo, se não me engano, expulso de algumas plataformas por conta... É enquadrado como discurso de ódio. Só que é engraçado, se você inverter a lógica, tem uma reação. Totalmente. É, você mantém... Mantém as coisas como estão. Então, se você colocar uma personagem feminina que não tá muito sexualizada, nossa, você... Feminaze! Olha o que você está fazendo, você tá estragando o meu jogo! E não é o caso, sabe? O problema é... Esses estereótipos, eles precisam mudar, porque você tem outros perfis de consumidores, né? A gente percebe aqui, até pela pesquisa Game Brasil desse ano, qual é o perfil do gamer brasileiro? Primeiro, que é uma mulher. E é uma mulher preta, jogando no smartphone. quem é que aceitava isso há alguns anos aqui no Brasil? Quem aceitava isso? Ninguém aceitava. Mulher na área de jogos. Toda vez que eu falo pra alguém, eu conheço alguém e, tipo, com o que você trabalha? Games. Aí fica games, 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 games. Porque eles acham que eu sou professora de, sei lá, de história, de português e tal, de adolescente, de criança. Sempre acharam isso. Então, não, não. Trabalho com games há muito tempo já e tal. Então, você já começa com essas coisas que chamam a atenção. Claro que hoje está mais fácil de encontrar meninas, mas ainda tem aquele perfil, né, bem ou cosplay ou streamer, né? Você tem muitas essas coisas todas. E você tem ótimas acadêmicas, né? Tem uma lista aí, Julissa Tere, Flávia Agassi, a Bia Blanco. Você tem a Ivelisse Fortin. Você tem uma lista de mulheres, né? A Suelen, lá do Instituto Federal do Paraná, de Telemaco Borba. Assim, você tem uma lista de mulheres que trabalham com games, que pesquisam games, que são doutoras na área de games. E, tipo, mesmo assim, ainda se persiste. Então, esse senso comum que é complicado, né? Sempre o senso comum. Mas, enfim, a gente está aqui tentando buscar outras narrativas. E eu acho que esse é um papel importante também, né? Estar à frente de um negócio desse. E é difícil, às vezes, para a gente também se colocar. Na frente de um negócio. Durante muito tempo, eu resisti isso também, assim. E eu vejo ainda alguns problemas. Que não é só aqui no Brasil. Mas problemas que eu vejo... Você se subestimava muito? Não, eu acho que é uma questão de que você... Pergunta meio Marília Gabriela, né? É, está tipo... Uma cor, né? Uma cor. Começou a falar assim comigo, né? Não, assim, o que eu vejo... Não, fala desse jeito, Erika, senão eu vou me empolgar aqui. Vamos lá. Ah, vai, vai fundo. Por mim, está tranquilo. Gosto disso. Aliás, a Marília é maravilhosa. Quem me apresentou lá pessoalmente foi o Carl num evento do Sesc, né, Carlzinho? Maravilhosa. Gente, bem relacionada é tudo, né? É isso aí. Mas, assim, o que eu percebo é o seguinte. A gente teve agora uma... Nós participamos de um pitching internacional. Inclusive, tem uma galera aqui no chat que está dando oi, fazendo perguntas. Vocês estão fazendo perguntas? Depois eu vou conversar com vocês. Eu vou dar trabalho para vocês também, viu? Mas, assim, a gente fez um pitching internacional. Contei também com grandes parceiros, né? Grandes amigos se tornaram parceiros também nisso. Vicente, Maurício, Volter, a própria Thaís também. Que está aqui no chat. Eles me ajudaram bastante. Teve uma situação que a gente foi participar de pitchings estrangeiros. E tinham árabes. E uma mulher, dona de empresa, de games, conversando com árabes. É algo que, assim, é complicado. Eu estou agora fazendo já... Esse ano inteiro aqui eu estou fazendo uma... Participando de uma mentoria de exportação de games. E uma das coisas que mais pega é justamente essas questões culturais. Então, assim, eu entendo o meu lugar aqui no Brasil, nessa indústria. E eu sei que, hoje em dia, currículo, experiência de mercado ou visão de mercado e tal... Eu não estou aqui para competir com ninguém. Está tudo certo. Eu acho que tem muitos parceiros aí também em outros estudos que eu super admiro e tal. Cada um trabalhando honestamente e tal. Eu acho bacana. Eu não chego a encontrar, de repente, concorrentes diretos. Isso é um dos grandes dramas da minha análise SWOT, do meu plano de marketing. Mas, assim, o que a gente vê, assim... Eu entendo o meu nicho de mercado e tal. Mas, às vezes, para você prospectar aqui internamente no Brasil, às vezes é complicado em função dessas datas comemorativas ainda, né? Que fica muito... Ai, junho é mês LGBT, QIA+, então aí beleza. Mas o resto do ano, né? Ou então a mesma questão da consciência negra. E aqui no Brasil está muito difícil porque... Meu, é o país que mais mata pessoas trans. E eu tenho um estúdio formado só por pessoas trans. É um país que mata jovens pretos até não poder mais. E eu tenho estúdios formados por jovens pretos periféricos. É um país que... É o quinto país que mais tem feminicídios e violência contra a mulher. E é uma empresa comandada por uma mulher. Então a gente aqui já é um lugar meio hostil, né? Meio não, inteiro, né? E aí a gente vai para o exterior, você tem as questões culturais. As questões culturais ao ponto de você não poder usar um batom vermelho. Então é complicado. Então você já trabalha com questões sociais, você trabalha com o que o pessoal aqui falava no Higienópolis, né? Gente diferenciada, entre aspas, né? Você já trabalha com um pessoal que não é muito costumeiro de se ver, digamos assim, né? Aí você está num país que é muito rude com essa galera toda, eu inclusa, né? Por ser mulher. E aí você vai tentar fazer alguma coisa de negócios, negócios no exterior. Não é uma área... Negócios ainda não é uma área dominada por mulheres. De tecnologia. E quando você ainda está trabalhando, de repente, com pessoas de outros lugares do mundo, assim... Em termos de experiência, é muito interessante. Mas é muito difícil quebrar essas barreiras. Tanto é que a gente até chegou várias vezes, assim, nas conversas... Eu cheguei a conversar com os meus pares falando assim... Gente, será que é bom mesmo eu estar nessa live? E a gente fica se questionando... Não é porque a gente não se sente capaz. A gente não se sente capaz. Eu não vou dizer que não. Mas a questão do olhar do outro ainda é muito complicado. Só que alguém tem que quebrar essa barreira, né? Então, aos poucos, a gente tem que... Alguém tem que chutar essa porta. Então, vamos, né? Vamos. Estamos aí na chuva mesmo. Se molha. Não tem estresse, não. Tudo bem. Ó, Erika, antes da gente encerrar o nosso programa, né? Em sua homenagem, em homenagem ao seu beijinho no ombro, eu coloquei aqui a minha versão Aristóteles, né? Da Valesca Lombar, né? Que saia sejam meus algozes eternos para o vislumbre de nossas conquistas, pois a fúria da contenda tonitrua sem registro histórico. E por aí vai. Tem duas questões. Pode falar, desculpa. Não, não, não. É só para você mostrar que, assim, se a gente muda a maneira de dizer, parece lindo, né? Parece, né? Literário, né? Fantástico. Manda ver, Pedro. A Valesca Lombar. É, a Thaís Germano fez um comentário aqui muito importante, que segundo a pesquisa Games Brasil, a Erika fez uma publicação muito legal no Dixon, a maioria do gamer é mulher negra e joga no celular. E a Thaís Germano falou aqui, o gamer brasileiro sou eu. Muito bom o comentário dela. O Jota Jorge está perguntando aqui, Erika, você acha que vale a pena criar games sobre responsabilidade de homens e mulheres sobre as crianças abandonadas? O que você acha um pouco dessas gameplays, para além da inclusão, a gente tentar colocar o protagonista masculino tradicional em outras funções? Você acha importante isso para o mercado? God of War, né? Uma coisa... Cratos na cozinha? Opa! Eu acho que é super importante. Eu acho que a sociedade muda e os jogos, enquanto produtos culturais, eles também precisam estar adequados a essa sociedade, a novas práticas, novos olhares, enfim. Eu acho super válido, assim, porque os jogos também não têm a máxima, né? Agora vamos fazer uma provocaçãozinha daquela banca de TCC que eu te convidei, né? Sobre jogos são violentos e tal, que promovem as chacinas e tal. Ué, se jogos promovem tudo isso, por que a gente também não pode promover outros olhares? Aí na hora que a gente coloca outras histórias, outros olhares, a galera fica braba? Oxi! Decide, né? É para o bem ou é para o mal, né? O que vocês querem os jogos? Acho que tem, tem espaço para tudo. Muita gente, a gente sabe que muita gente replica o que tem na mídia. Passamos aí dois anos dentro de casas, consumindo produtos midiáticos, música, filmes, séries, jogos, e tem respaldo, né? Já desde eu estava aqui em casa trabalhando, estava ouvindo as crianças do prédio vizinho, ficava lá, batatinha, lá, um, dois, três. E aí nem é, nem eles, nem são o público, mas ficam. Então, se tem essa questão, essa assimilação aqui no Brasil, sei lá, artista de novela apanha na rua porque está fazendo vilão, né? O pessoal confunde o artista com personagem. Então, eu acho que tem, a gente tem essa responsabilidade também e dá para se fazer alguma coisa diferente com essas histórias. Acho super válido, assim, não só essas questões de crianças abandonadas, mas do mesmo jeito que as novelas brasileiras incentivam doação de medula, algumas campanhas aí, questões de... Até matérias jornalísticas. Teve agora essa série importante também no Fantástico, que é Isso Tem Nome, falando sobre as formas de machismo para que as pessoas se identifiquem. E, às vezes, pessoas com muito estudo, mas não é a área de estudo delas, às vezes não conseguem identificar alguns comportamentos nocivos do cotidiano. O conhecimento, de alguma maneira, ele liberta. Então, se você não tem conhecimento através de uma educação formal e, sim, de produtos midiáticos, por que não colocar essas pautas ali? E os jogos também servem para isso. E não necessariamente serão jogos chatos. É só uma questão de você ter o conhecimento de como se faz um jogo, você se apropriar dessas pautas e trabalhar. A gente teve um caso agora, em agosto, que a gente lançou o jogo, que foi o Desencoste. O Desencoste é um jogo todo pró-vacinação baseado em meme. Então, a princípio, quando a gente começou a falar, a conversa, parecia muito que era um ataque ao governo, do tipo que é negacionista, que não vacina e tal. A gente estava falando de, mais ou menos, julho, agosto. E a gente começou a trabalhar só com memes. Então, a gente tinha o Sommelier de Vacina, tinha o Desencoste, que era o jacaré, imitando como se fosse o Lacoste. Olha os nomes aí. Então, era o Desencoste, e aí tem a ver com o negócio de isolamento social. Então, a gente ficou brincando com uma série de memes. Aí tem o Tupini Viking ali também. Então, a gente ficou brincando com isso. Não precisa, necessariamente, ser uma coisa chata. Então, é um assunto sério. Você tem toda uma jogabilidade shooter, que, na realidade, não é para matar ninguém, é para acertar vacina nas pessoas, para pegar o pessoal que está fugindo de tomar vacina. A gente tem uma série de memes. A gente está trabalhando com notícias e está trabalhando com game. Então, dá para fazer. Muito bom, muito bem, gente. Queria agradecer a presença do Calzito, da Mônica Rodnick, que mandou aqui. Meninas também jogam. Thaís Germano, Matheus Mourão, Beatriz Teles, Renato Rodnick, que mandou algumas perguntas. Felipe Justino, que mandou um coraçãozinho. Matheus Mourão, Beatriz Teles. Calzito, tem alguma coisa que você queria falar? Não, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu queria dar uma palhinha do vídeo do Dixel Play. Boa, boa. Que foi feito em parceria com o Drops de Jogos. Se você quiser compartilhar a imagem aí. Vamos lá. Aí está. Isso aqui é uma vinheta do projeto. E o Dixel Play justamente traz aí algumas informações acerca do... É muito curtir essa vinheta. Eu não achei, na verdade, o projeto. Está ali embaixo. Está ali embaixo. Está aqui embaixo. Sobe, sobe, sobe. Que moça... Sobe, sobe. Está bom. Sobe, sobe. Estava ali entre os vídeos. Errou. Errou. Vamos lá. Que põe. Terminou. Está entre os vídeos. Olha o desenho aí embaixo, do lado da moça. Ai, que moça difícil de trabalhar esse, não? Olha aí. Pronto. Olha só. Aqui a gente tem justamente a apresentação falando sobre o desencoste. E, basicamente, é um vídeo que é uma edição mensal da Dixel que está subindo com esse apoio do Drops de Jogos mostrando um pouco dessa produção brasileira bastante rica, não é, Erika? Sim, totalmente. A gente faz um vídeo de gameplay porque, assim, como a gente vai apresentar os jogos para o mercado publicitário, marcas, marketing, enfim, e para investidores, o que a gente pensou? Nem sempre as pessoas têm o equipamento para baixar na plataforma que a gente faz do jogo, né? Então, a gente sempre trabalha com jogos de demonstração para apresentar o potencial dos estúdios, né? Então, o que a gente pensou? Vamos fazer trailer, vamos colocar o jogo disponível, mas também vamos fazer o Dixel Play, que é o Folter, né? Que é esse rapaz aí nesse fundo branco. O Folter é o apresentador. O Folter, ele acaba convidando o pessoal dos estúdios e, enquanto ele fica jogando, o pessoal fica falando de como é que foi o processo. Então, é uma maneira também de aproximar os game devs, né? Da proposta do jogo para mostrar como é que foi feito e tal. E para a gente também humanizar e facilitar também o conteúdo que vai chegar nesse pessoal que pode ser um possível investidor. Então, é uma outra forma de mostrar os jogos que são desenvolvidos. E, assim, agradece para caramba a parceria, né? Porque é maravilhoso. Sobe em breve o segundo vídeo, é isso? Sim, dia 8 de dezembro. A gente já está com o vídeo praticamente pronto. O próximo jogo é o Libertaria Kikker, que é um jogo de um estúdio que está trabalhando bastante com o formato mobile, né? Android. Então, assim, é bem bacana que aí trabalha com uma crítica ao sistema financeiro, né? Uma temática que eu acho que é importante. Trabalha com a temática de piratas e tal. Então, são sempre pautas importantes, sociais, enfim, econômicas e tal, que a gente coloca no meio dos jogos, mas a gente acaba trabalhando com a magia que só um jogo consegue ter. Sensacional. Érica, queria agradecer muito a tua presença. Vamos chamá-la mais vezes, porque o papo é sempre muito bom. Beijo, queridos. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera, Pedro e Erika. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.